Música No bloco anterior, vimos que o aquecimento do planeta provocará mudanças significativas no mapa agrícola do Brasil. Até o final do século XXI, seremos um país com clima menos temperado e mais tropical. O impacto do clima na agricultura é objeto de estudo do professor Hilton da Unicamp e do pesquisador Eduardo Assad da Embrapa desde 1988. Na verdade você tem nessas condições como é que esse milho, você vai ter um milho pequenininho ali, você tem um milho maior aqui, então você vai intercalando para ver como é que ele se comporta com excesso de determinadas condições, né, ou redução dessas condições. Pode ser água, pode ser CO2, pode ser temperatura. O zoneamento agrícola de riscos climáticos que eles fizeram virou política pública em 1996. O zoneamento divide as terras agricultáveis do país em alto risco e baixo risco climático. Baixo risco são aquelas áreas que têm 80% de chance de sucesso. Você planta, vai dar 80% de chance de sucesso. Alto risco, você tem menos de 80% de chance de sucesso. E isso depende de chuva e de temperatura. Foi sobre esse estudo que a equipe do professor Hilton, do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, trabalhou com cenários futuros para algumas culturas. Então nós pegamos qual é o clima ideal para a soja, qual o clima ideal para café, para arroz, feijão. Aí nós modificamos esse clima simulando aumento de temperatura e colocamos a cultura ali dentro, de novo, nesse novo meio. Quando a temperatura aumenta, aumenta a perda de água, ela sofre por causa da falta d'água. Os efeitos da falta d'água serão piores no Nordeste brasileiro. Alguns estados, como o Ceará, vão perder 90% das terras agricultáveis. Quer dizer, a agricultura do Nordeste tende a caminhar para uma desertificação. O estudo do professor Hilton e do pesquisador Eduardo Assad, que mostra o impacto que o aumento da temperatura pode ter na agricultura do país, traz dados positivos para duas culturas tradicionais, a cana-de-açúcar e a mandioca, que terão suas áreas boas para o cultivo ampliadas. A cana em mais de 100% até 2070. E a mandioca, ganhando condições climáticas para o plantio, no Sudeste e Sul do Brasil. Como fica o Brasil? Nordeste do Brasil, problema alimentar com certeza. Centro-Oeste do Brasil, grande produtor de soja. A soja vai migrar toda para aquela região e a cana-de-açúcar também vai migrar para lá. Vai passar a divisa de São Paulo e vai para aquela região. O Sul do Brasil perde o cultivo da soja, mas vai ganhar cultivo, eventualmente, daqui a 30, 40 anos, vai plantar café. A Argentina pode plantar café, sei lá, divisa com o Rio Grande do Sul. Teoricamente, isso pode acontecer. Manter a produção exigirá variedades mais resistentes. É no mundo da genômica que elas serão desenvolvidas. O biólogo Marcelo Menossi, da Unicamp, criou uma planta de tabaco tolerante à seca. Se vocês olhassem, o solo dela já está um pouquinho úmido, mas ele já está bem mais seco que o usual. Para chegar a este transgênico, Menossi percorreu um longo caminho de pesquisa em outra planta, a cana-de-açúcar. Depois de participar do projeto Genoma da Cana da FAPESP, que identificou 41 mil genes, o professor se concentrou em 300 deles. E a gente pôde comparar algumas variedades de cana que eram mais tolerantes à seca e outras que eram menos tolerantes à seca. Então, aqueles que eram ativados mais nas plantas mais tolerantes foram aqueles que a gente investiu primeiro. Dois genes foram identificados com características que o professor buscava. Nós conseguimos fazer algumas modificações genéticas numa planta modelo, no caso tabaco, que permitiu que essa planta de tabaco passasse a utilizar de uma forma muito intensa esse gene de cana que a gente acreditava que dava tolerância à seca. Em seguida, o professor comparou plantas modificadas com pés de tabaco sem alteração genética. O que a gente observou é que as plantas que eram sem nenhuma modificação, elas praticamente morriam com a falta de água depois de cerca de 15, 18 dias. Já as plantas transgênicas, elas tinham uma performance completamente diferente. Elas aguentavam todo esse tempo sem água. A descoberta do professor Menossi rendeu patentes e artigos científicos e muitas possibilidades de aplicação destes genes. A hipótese que a gente trabalha é que se funciona numa planta modelo, ele tem chance de funcionar numa cultura agrícola. Mas o caminho da biotecnologia, ele é um caminho cheio de incerteza. Então, você pode ter um gene que ele funciona numa planta de tabaco e que não vai funcionar em outras culturas. Quer dizer, todas as possibilidades de darem errado, elas são muito mais frequentes que as probabilidades de um negócio estar certo. Por isso que a biotecnologia é um projeto de bastante risco. Enquanto a biotecnologia faz as investigações básicas para adaptar os cultivos, outras práticas podem melhorar a produtividade no campo e ainda diminuir as emissões de gases de efeito estufa que contribuem para o aumento da temperatura do planeta. A pesquisadora Magda Aparecida de Lima faz a medição dos gases de efeito estufa em amostras de solo de áreas agrícolas na Embrapa Meio Ambiente. Nós medimos esses gases no ambiente para conhecer o fator de emissão. Se eu fertilizo o solo de uma pastagem, como é uma medida para melhorar a condição da pastagem, a condição das gramíneas, eu também aumento a quantidade de emissão, porque eu coloquei, eu introduzi o fertilizante nitrogenado e ele vai produzir óxido nitroso. O óxido nitroso é um dos gases do efeito estufa. Ele é 300 vezes mais potente que o gás carbônico para aquecer a atmosfera. A pesquisadora afirma que em relação à pecuária é preciso reunir mais dados e produzir mais trabalhos científicos. Mas mesmo com o que já se sabe, o que falta é implementar formas mais modernas de manejo. Veja que aquela forma normalmente de criar animais a pasto de forma extensiva, ela já não é tão defendida hoje em dia. Se defende sistemas de integração lavoura-pecuária. Nós temos sistemas com floresta, integrando a pecuária com floresta, que tem vários benefícios da pecuária. qual seja, de efetuar o sombreamento, proporcionar sombreamento para os animais, porque nós sabemos que haverá um crescente aumento de temperatura. Problemas estruturais da agricultura brasileira são tão grandes que essas coisas vão passando meio batido. Então, esquentou, mas o problema é armazenamento, o problema é transporte. 40% da produção brasileira é armazenada nas costas de caminhão. Nós temos uma agricultura, a segunda mais importante agricultura do mundo. Isso é uma vergonha, ter armazenamento nas costas de caminhão. Os nossos portos não dão vazão para a nossa produção agrícola. Nós não temos políticas de proteção do nosso comércio agrícola. Nós estamos fragilizados com barreiras não tarifárias. Então, o clima vai ficando de lado. Quem está no quadro Profissão desta semana é a pesquisadora Magda Aparecida de Lima. Magda fez mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Federal de São Carlos e doutorado pela Unesp. A pesquisadora se formou no final dos anos 70, quando Ecologia ainda não fazia parte das políticas públicas. As portas estavam praticamente todas fechadas para uma formação como o ecólogo. Levou muitos anos para que nós pudéssemos mostrar para que viemos. Magda participou da elaboração do primeiro e do segundo inventário nacional de emissão de gases de efeito estufa. Documento que embasa as discussões entre governos nas convenções sobre mudanças climáticas. É como se fosse uma educação ambiental que você está fazendo junto a outros colegas de trabalho. Você sempre está levando uma sementinha de um olhar diferente para o ambiente. Este é o professor Paulo Arruda. Ele participou da implantação do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp nos anos 80. E hoje coordena no local a UMIP Genclima, a unidade mista de pesquisa em genética relacionada às mudanças climáticas. Uma parceria entre o Unicamp e o Embrapa firmada em 2012, que vai reunir nos próximos três anos 70 pesquisadores das duas instituições para desenvolver plantas mais resistentes. Tem muitos seres vivos, inclusive animais, inclusive micro-organismos, fungos, bactérias que vivem nessas condições extremas. Existem bactérias que vivem, por exemplo, em águas vulcânicas a quase 100 graus de temperatura. Existem bactérias que vivem em ambientes altamente salinos, no mar e assim por diante. Será que a gente consegue entender esses genes? Será que a gente consegue identificar esses genes? E será que a gente consegue transferir-los para uma planta e fazer com que a planta seja uma planta normal, uma planta que tenha as mesmas capacidades nutritivas, mas consiga sobreviver em condições de seca, por exemplo? O grande objetivo é descobrir genes que são capazes, de alguma forma, de melhorar a performance da planta para que ela tenha melhor tolerância ou melhor características agronômicas no sentido de mudanças climáticas. É muito grande o desafio, muito grande, cientificamente grande, complexo. E é por isso mesmo que a gente gosta. Afinal de contas, somos pagos pelo público para fazer ciência competitiva. É difícil de ser feita, mas é isso que a gente quer fazer. Tentar o quase impossível. Tentando do bronco. Tentando do bom. Tentando do bo! Tentando do metabolismo, alba o lima ou mancha.